A Mercury viu nossa dificuldade e veio procurar a nossa associação para, junto com a gente, desenvolver um equipamento, que são os cintos de fixação, que a gente utiliza para fixação nas cadeiras de basquete. A gente traz as nossas necessidades, eles trazem todas as experiências e os materiais que eles possuem e que agregam muito e cada vez mais o nosso trabalho dentro da reabilitação. As cintas de posicionamento eu conheci através das oficinas de criação e de cocriação da Mercury, quando desenvolvi em algumas instituições e a primeira ideia foi quando eles apresentaram para facilitar o uso dos atletas de cadeira de rodas. Eu, que tenho uma deficiência mais alta, não tenho equilíbrio de tronco. Eu, por exemplo, se eu não tivesse cinto da Mercury que segura meu abdômen, aqui minha parte superior do corpo, eu caio da cadeira. A primeira situação que eu usei foi num atendimento com uma menina aqui no Estúdio Neuro, que a gente precisava fazer um ajuste do tronco dela durante um atendimento no rolo de integração sensorial. Depois, nas oficinas de skate adaptado, a gente precisava posicionar um rolo em cima do skate. Então, a cinta foi o suporte que a gente prendeu o rolo para a criança poder andar de skate em decúbito ventral. Dentro da terapia ocupacional, a gente tem um procedimento chamado adequação postural, onde a gente vai estar avaliando a postura na cadeira e proporcionando um melhor alinhamento biomecânico. A cinta de posicionamento se tornou um recurso bem importante da gente adquirir e ter na clínica, porque acabou possibilitando diferentes posturas que a gente não conseguia adequar, que a gente não conseguia trabalhar com a criança ou com a pessoa com deficiência, a possibilitar a vivência dessas sensações diferentes. Ela se adequada bem certinho em todas as questões, tanto para equilíbrio, para melhor desenvolvimento na cadeira de roda, de basquete. Em qualquer situação, ela se encaixou muito bem. Então, a gente consegue estar conversando, estar adquirindo para poder facilitar, porque as necessidades são imensas e cada um tem uma particularidade. Então, às vezes, a gente adapta um produto, adapta outro, junta dois, junta três e a gente consegue fazer algo bem diferenciado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL